Minas é bela e eu sei que virá, um som da terra pra gente cantar. Das pedras pó de ouro, montanhas um tesouro. Vendo assim penso em tec deus é matuto, lavrando do veio a semente que faz do canto da gente um dom. Viola de Minas, terras de Minas. Palhada foi em madeira de lei, esculpiu a história em pedra sabão. Nas cidades às ladeiras, nos portais de tuas igrejas, a esperança de viver em paz. No rosário bendito pra Deus, na fé dos filhos seus um dom. Viola de Minas, terras de Minas. A oferta dada às suas folias, promessas cumpridas nos seus catiras. O divino do Espírito Santo, mandigas e tantos quebrantos. Lavadeiras e os seus caboclos, boiadas cortando o estradão. Do singular luarão, o dom, viola de Minas, terras de Minas. O divino do Espírito Santo, mandigas e tantos quebrantos. Amém. Amém. Amém.